O que é o chat aí, Roberto? Roberto AugustoStream, tweet barra tv Tweet.tv barra Roberto AugustoStream O Gugu mandou pra mim Pô, Betinho, cê ronca, hein, mano? Ô, Betinho... Trio. Trio... É séptimo de atrapa? É séptimo de atrapa É isso? É séptimo de atrapa Atenção de atrapa Vai se fuder, jogo bosta, tio. Como é que você é nomeado essa porra, velho? Oi, oi. 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 Fecheu oi. Oio, oi. Tem um aqui, Ghost. Fodida. Matou Ghost? É, é, é. É, ó, matei. o apocalíptico nem para ter chudinho aqui mas maluco é no começo 60 dedos uns caras grudei na testa do cara você viu que é como assim eu tô assistindo na minha tela que tá doido mal eu abri esse trinque junto aqui tá normal é a posto de gasolina fazendo ripon ó então de na direita aqui de cá Derrubei, veículo explodido, trazei, ai em cima, em cima, segundo andar. Mata os dois. Nossa, eles me arregaçaram com aquela mina ali, mano. É que você não viu, né? Eu explodi a mina, porra. Eu explodi a mina. Apocalíptico. Deitando pra caralho. Olha o caminhãozinho. Objetivo atualizado. Asegurar a posição. Ó, pediram rodar os que perto, vamos pegar um ali. Vamos. Já tá um portando a moeda. Comprar um self-hesk geral e... Comprar lá. Voluntil. Reviveram lá. Lá tem gente, ó. Ah, mano. Vamos lá. Lá. Primeira térmica é muito roubada no começo, mano. Compre o dinheiro que eu vou comprar o loadout. Puxei o auto-hesk aqui, ó. Dropei o dinheiro. Comprar um vent. Comprar um vent. Comprar um vent. Eu não fui pro lags ainda. Comprar o resto... Não, vou deixar a grana aqui, Diego. Faz o que tu quiser. 4%. Preste, vim comprar plaqueta. O, Dropo, sobrou? Preste, vim comprar a plaqueta. 2x0. Preste, vim comprar a plaqueta. Tá. Solta o vent. Não comprei vent. Ah, tá. Ei, tô tomando sniper. E aí E aí E aí Estou com dois lado aqui Toma shield A Tá suave, hein? Reviveram aqui na polícia aqui, mano. Acabou de cair de paraquedas, ó. Completamente rasgado. Vou atravessar. Tem uns dois ou três ali. Ai, tomei das costas, 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 costas. SuperStory, SuperStory. Tomei das costas, SuperStory de Sniper. Eu também estou tomando muito das costas. E da frente, meu Deus. Ui, ui, que nega. De tudo que é lugar. Olha isso, comecei a atirar primeiro no cara, mano. Vamos com a vermelha frente aqui de. Porra. Eu estava sem reverte. Ah, mano, tomei da delegacia, velho. Tô, tô, tô safe. Marquei um ali, ó. Tô com pouca munição. Tô me escondendo. Tô safe, tô safe. Sem munição. Eu tenho aqui. Toma. Entra em Super. Entra em Super. Tem dois espalhos aí. Bocai em Super. Bocai em Super. Atenção. É um lugar chegando. Vou na figura realocada. Fico amigo. Fora tem um chegando, ó. É o Ruben, aqui o preliminado. Ó, louco. Eu tô abrindo aqui no celular TAC. O objetivo aí é ligar o alto da casa. Tinha mais cara a vir não, eu tô deixando a minha ligação. Vou enviar. Estão em cima do prédio, mano. Aqui ó, comprei, ó. Dois packs. Comprei outro VANT. Ah, deve ter comprado ataque de precisão, vou comprar ataque de precisão. Aqui tem 5 ó, sobrando. Ó, dropei o VANT, dropei o VANT. Pega aí. Vou achar neles? Bora. Vou usar o VANT. Olha lá. Derrubou. Fui avistado. Tem um dronando. Fui avistado. Tem um dronando. Ataca aí. Tem uma bravinha. Derrubei. Derrubei dois. Derrubei dois. Levantou. Colocaram o C4. Entra. Não, tá aqui em cima. Aí. O que? Ah, transou mano. Tá sem vida. Eu tava sem vida. Batou todo mundo. Sim, matei os dois. Eu ia tomar aqui. Eu ia tomar aqui. Mãe. Eu ia tomar aqui de frentezinho. Euishedi sentindo. Eu buguei num carro ali, mano. Na hora que eu fui subir, eu tomei duas e quatro vezes. Vou lá reviver o back. Ainda pode cobrar a sua liberdade. Não tá conseguindo o toque? Toque. Foi. Não tá conseguindo? Não, velho. Mano, tá no mínimo, 720p, não tá conseguindo assistir. Não tá, não tá carregando, velho. Eu vou pegar minhas armas aqui do lado. Cai no seu boost aí, e depois vamos no loadout. Nego em storage. Tomei tiro do lado, mano. Tô no... Tô na frente do Store, na frente do Store, na frente do Store. Ah, morri. Na frente do Super Store. Tem mais cara aqui no posto de gasolina. Tô atravessando. Ah, tô vendo, já vi. Vou te reviver. Pula o muro aí do poço, pula o muro do poço. Tem nego aqui atrás que pôs o gasolina, viu? Disparei. Tem nego lá da frente SuperSore. Ah, tem mais um vindo do gás lá, ó. Achei. É o caralho da sua bala. Olha, mano. Ah, mentira. Já era. Tem dois snip ali na loja de carro, na loja de carro. Ah, eu tô vendo. Pô, to aqui, mano. Você não tá conseguindo assistir, velho. O bagulho tá configurado em 720p, mano. Tá baixa a qualidade ainda. Ah, eu tava em Super, cês pegaram? Não. Contou ninguém. O cara... O roumbado me deu uma snapada. O cara... Ah...